Olá meus amores, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu venho trazer para vocês a resenha do número 6 da Nuance, que é o similar ao Olimpia. Gente, o que eu posso dizer desse perfume é o seguinte, se você já teve o Olimpia, se você já sentiu o cheiro do Olimpia e você colocar esse perfume, você não vai saber a diferença. Simplesmente, você não vai saber se você está com o Olimpia tradicional ou se você está com o da Nuance. A semelhança é incrível, eu acho que eu diria tipo 99% idêntico ao Olimpia. Eu estou com ele aqui, gente, é muito impressionante a semelhança desse perfume, é incrível, incrível mesmo. Esse perfume tem notas de tangerina verde, de jasmin aquático, flor de gengibre, baunilha, sal, âmbar gris, madeira de cachimim e sândalo. O que eu noto nele? Justamente como o Nuo Olimpia, você nota aquela notinha de sal, mas aqui nesse perfume ela não está tão evidente quanto na do Olimpia tradicional. Ela está um pouquinho mais sossegada aqui. O que eu consigo sentir mais nesse perfume é o gengibre, esse jasmin aquático com essa tangerina, assim, dá aquela coisa mais, sabe, frutada, um pouquinho mais frutada na essência, na fragrância. E a baunilha, a baunilha está bem, 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 bem presente. O âmbar gris, você vê, ele está meio camuflado ali com o sândalo ou aquela coisinha assim, mas ele não está totalmente apagado. Você consegue ainda sentir aquela coisa mais resinosa, mais de maresia e tal, justamente por conta dessa nota de âmbar gris e por conta dessa nota de sal. Então, você nota como se você estivesse passando com um drink cremoso, aquele drink frutado, cremoso, no meio de uma maresia, assim, sabe, quando você está usando, tem aquela coisa cremosa por conta da baunilha, mas você sente aquele toque de maresia por causa do sal e você sente aquela coisa mais frutada da tangerina com o gengibre e tem aquela coisa meio, assim, redondinha do jasmin, sabe? Se você já sentiu o cheiro do jasmin, ele tem aquele cheiro doce, marcante, floral, aquele floral branco delicioso. Então, é o que eu consigo sentir nesse perfume. É um perfume muito bom. Tem uma fixação absurda. Na minha pele, esse perfume passou por mais de 10 horas. Uma projeção de umas 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos. Ele fixa bastante, ele projeta bem. Se você botar esse perfume, ele bater na sua roupa, você pode ter certeza que vai passar dias e a roupa vai estar com o cheiro desse perfume. Muito, 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 muito aprovado. Esse perfume vocês encontram lá no site da Nuance, que vai estar passando aqui. Tem o cupom de desconto, que é o Catinha Santos, tudo junto, tá certo, gente? Senão, não vai dar certo. Catinha Santos, tudo junto, pra vocês terem 6% de desconto. E ele ainda pode ser dividido em 12 vezes. Vocês podem comprar quantos perfumes vocês quiserem lá no site. Podem usar o cupom à vontade. E esse perfume está muito, 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 muito aprovado mesmo. É um perfume maravilhoso, principalmente pra ser usado à noite, porque ele é bem forte, ele é bem marcante. Ele tem aquele cheiro idêntico do Olimpia. Gente, é igual. Igual, 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 igual. E como eu falei no vídeo do Mistior, né, do 50, aquela sensação que eu tive do filme Perfumei História de um Assassino, quando o Jean Batiste tá criando o contratipo do Amor e Psiquê, e o rapaz sente o cheiro e diz, meu Deus, é o Amor e Psiquê. É isso aqui, gente. Você sente o cheiro, você pensa, caramba, é o Olimpia, é o Olimpia. Então, assim, pra que que eu vou gastar, tipo, 300 e tantos reais num frasquinho de 30ml, se eu posso gastar menos de 100 reais num frasco de 100ml e ter a mesma coisa, né, gente? Maravilhoso, perfeito, o cheiro incrível, tá extremamente aprovado. E eu estou, assim, completamente apaixonada. Se Deus quiser, eu terei todos da coleção da Nuance. Pessoal da Nuance aí, ó, tô dando a deixa, viu? Se eu quiser mandar a coleção completa da Nuance pra mim, pra poder fazer, assim, ó, um display de todos os perfumes, assim, pode mandar que vai ser muito, 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 muito bem aceito. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha desse perfume. Extremamente aprovado. É aquele cheiro lindo, maravilhoso, rico, poderoso, e que vale trazer muitos elogios, com certeza. O pessoal da Nuance tá de parabéns, mais uma vez. E o próximo vídeo que eu fizer, acho que, não sei se vai ser ainda da resenha do Tobacco Vanille, que eu ainda tô tentando experimentar ele em certas ocasiões, mas, assim, ó, tá quente pra caramba, então, assim, eu tô esperando que faça um diazinho mais frio pra eu poder experimentar. Então pode ser que passe mais alguns videozinhos pra poder chegar o do Tobacco Vanille, tá certo? Mas ele vai sair, tá certo? A resenha desse perfume vai sair também pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você ainda não tá inscrito, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Um beijo gigante no coração. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.